E aí, Zé Miguel, pensa num farol feio, velho. Tá feio, mano. Já falei pra você, troca de carro, não troca nem de farol. Ah, vou trocar o carro? Você tá louco? Vai, fica mais barato do que trocar o farol. De jeito nenhum. Olha só, esse farol aqui, a gente passou umas coisinhas nele, é... E ficou até, razoavelmente, dentro do possível... É muito amarelo, muito amarelo, mano. É, ficou até bom, vai. Não foi milagre, não foi milagre. Agora, olha esse daqui, que coisa feia. Talvez na imagem aqui não esteja aparecendo tanto, cara, mas pessoalmente tá simplesmente... Amarelo demais, mano. Horrível, né? Muito feio, muito feio. E a gente tem uma solução... É barato? Depende, depende, mano. Não é muito barato, mas tem mil e uma utilidades. E também a gente não tá com o WD-40, esse aqui é o Super Lube, super lube. Mas mesmo assim faz o mesmo efeito do WD-40, se você tiver dinheiro aí, vai lá e compra o WD-40, que a gente não tem como pregui de ir lá comprar. Quase o mesmo, né? E é 50 conto, mano. Esse aqui é 20 conto. Então, diferenciou, né? Então, ó, Super Lube é quase igual e faz o mesmo efeito que o WD-40. E vamos ver, será que desamarela o farol, hein, Marilu? Bom, é o que a gente espera. É o que eu espero, né? Porque tá feio demais, velho. Então, mano, será? Vamos fazer o teste aqui agora, pra você ver. E é bem simples, você só pega uns paninhos e o Super Lube chacoaia ele, chacoaia. Agora a gente vai fazer o seguinte, mano. Ó, vamos passar. Você quer que passe aqui ou aqui, Marilu? Passa nessa parte de cá. Aqui, né? Vamos passar, então, ó. Ó, ele vai. É um anticorrosivo, né, mano? É um antiferrugem aqui. Parece que o amarelo já tá até escorrendo, Marilu? É, vamos ver, né? Então, quase assim. Vamos deixar a agiação uns minutinhos aí. E também, se você quiser... Ih, parece que já tá clareando, Marilu. Tô tirado, sei lá. Do que ele... Ah, daqui é embaçado, só. É, deu embaçado, não tá espirrado, não. Apai, parece que já tá melhorando, hein, Marilu? É, peraí, deixa eu vir de longe aqui. Porque, cara, realmente, no vídeo não parece tanto como pessoalmente. Entendeu? Mas deu pra dar uma melhorada, assim, de longe. Deu pra ter mais um pouquinho de noção. É, mas calma aí, calma aí, calma aí. Aí, nós estamos esperando agir, né, o bagulho aí. Enquanto nós esperar agir um pouco, vamos fazer o seguinte. Pegar um paninho aqui. Pegar um paninho aqui, esse paninho de novo. Depois nós vamos usar ele de novo. Mas passa um pouquinho aqui também, ó. E vamos passar aqui. Vamos passar aqui também. Deixar esse trem brilhando, Marilu. Pelo amor de Deus, não aguento mais ver esse teu farol amarelo. Tá feio demais, velho. Dá pra ver de longe. E é o seguinte, aqui, ó. Primeiramente, vou falar pra vocês o que eu passei. Eu fiz um vídeo sozinho em casa. Passei apenas nesse farol. Eu coloquei enquanto ele tá mexendo lá, ó. Eu coloquei aqui limão. Passei limão. E fiz uma loucura de passar um bombrilzinho junto, beleza? Eu não tinha uma lixa. Eu falei, ah, não vou lá comprar. Então, passei o bombrilzinho que eu tinha mesmo. E ficou até, mais ou menos. Eu acho que tirou um pouco amarelo. Mas não é recomendável, né, Miguel? É, mas no mínimo chico. Ao invés de ir lá comprar uma lixa, não. Passou o bombril. Eu falei, vai riscar tudo o farol, moço. É preguiça mesmo. É risco o farol, risco o farol, meu. É, risco um pouquinho mesmo, entendeu? Então, é que tu já tava velho, então, tipo assim. Manda a bala. Ele meteu o pó, desanimou da vida. Ó, passamos. Agora vamos tirar um pouco do excesso aqui, ó. Mas, ó, será que deu uma melhorada, Marido? Nós não tínhamos nem vendo isso aqui, ó. Parece que agora nós estamos enxergando, né, filho? Será que melhorou, hein? Ah, acho que melhorou. E será que dá pra ensinar a tirar a fita? Vai ver? Mostra aqui. Vamos tirar a fita. Vamos ver se a coisa tá feia ou não. Olha aí, Marido. Você é doido, mano. Ó. O embaçado aqui. Melhorou, melhorou. Não ficou 100%. Eu acho que o WD-40 fica melhor ainda. O WD-40 tem nenhuma utilidade, filho. Apertou, desapertou um parafuso. Não, mas melhorou sim. O guitarra melhorou. Melhorou, né, Marido? Não ficou incrível, mas melhorou o que tava, entendeu? Aquele lá, ele tá um pouquinho melhor. Porque é aquilo que eu te falei. Eu passei um bambulhozinho, ele tirou um pouco do amarelo. Mas, ó, aqui tá com brilho, mano. Aqui já não tem nem brilho, mas ele tá fosco, fosco, fosco. E eu tirei tudo o excesso, tá? Tirei o excesso do negócio. Não, sim. Tá uma diferença boa, entendeu? É, mano. Ficou show de bola. Vamos fazer no farol inteiro agora, pra ver ou não? Acaba aí, acaba aí. Acaba de fazer. Acaba de passar agora. Já vai aproveitando e deixando lá, que é positividade. É assim, ó. A gente tá tentando uma soluçãozinha. Digamos, se você tem em casa, você não vai precisar gastar, logicamente. Não, não precisa gastar, né, mano? Mas também não é tão caro, né? 20 reais. Isso, mas também tem outra opção aí também. Se você quiser usar umas lixas, aí você vai gastar um pouquinho mais de dinheiro. É, aí fica melhor, mas lixa é baratinho, né? Lixa d'água, aí você vai ter que usar umas quarts de lixa, viu, mano? Lixa 2 mil, lixa 4 mil, lixa... Não sei quanto aí, lixa... Aí vai ficar zero também. Mas aí você vai gastar um pouco mais, porque você vai ter que comprar um verniz também, depois vai passar. Você não tem nenhum pra não passar aí? Não tem, mano. Ah, pô. Ah, melhorou, vai, mano. Olha aí, moço. Rapaz, clareou o farol demais, tava tudo embaçado, não dava nem pra enxergar o fundo ali do farol. Agora tá dando? Claro que não ficou o farol novo, né? Não, melhorou, bicho. Melhorou, melhorou. Melhorou. Nessa imagem aqui dá pra ver melhor que melhorou. Tá vendo, mano? Solução barata aí. Com WD-40 você resolve. Se não tiver WD-40, pega um desengripante super lube, ó. Witch Lube. Vai brincar. E já era. E é isso aí, né, Marilo? É isso aí, amiga. É só terminar o vídeo. Se gostou desse vídeo aí, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Comenta aí abaixo também se funcionou ou não. E até o próximo vídeo.